Bom dia para todos e todas, eu só vou me apresentar um pouquinho melhor. Eu sou Roberto, sou um catador de material reciclável, faço parte de uma instituição chamada ANCAT, que é a Associação Nacional de Catadores de Material Reciclável do Brasil e eu componho também a Comissão Nacional do Movimento Nacional dos Catadores. E hoje, de forma bastante específica, eu estou muito ligado diretamente às câmaras técnicas ligadas à questão da logística reversa dentro do governo federal. Eu agradeço pelo convite que foi feito e a gente vem trazer aqui um tema muito importante da nossa categoria de catador de material reciclável. E eu acho que quando a gente está falando dessa categoria de catador de trabalho decente, nós estamos falando aqui de trabalhadores de fato, trabalhadores que estão lá na ponta, que estão no dia a dia fazendo trabalho, assim como eu há 20 anos desenvolvendo esse trabalho. Eu sou um catador que vem da história de catador de rua, assim como muitos amigos da população de rua, nós já fizemos muitas coisas juntas, caminhamos muito em Brasília juntas e busca, na verdade, de fato dos nossos direitos, em busca, na verdade, de um reconhecimento melhor pela profissão do catador de material reciclável. Pode passar? Então, dentro dessa trajetória, a gente só queria contextualizar um pouco esse trabalho que nós fizemos desde 1999, onde nós tivemos o primeiro encontro de catadores, que na época nós chamamos de catadores de papel, não era nem catador de material reciclável, era só catadores de papel. E, em 2001, nós realizamos um congresso nacional em Brasília, um congresso nacional que contou com diversos catadores, mais de 2 mil catadores do Brasil inteiro, que nós fizemos aí. A partir daí, formamos aí uma comissão, que o senhor chamou Comissão Nacional dos Catadores de Material Reciclável, e a nossa grande luta, não precisamos lutar, a luta pelo fim dos lixões, pelo fim do trabalho infantil, pelo reconhecimento da categoria de catador de material reciclável. Eu acho que isso é importante para a gente, porque o catador de material reciclável, eu, mesmo hoje, com todo o trabalho que eu exerço, eu jamais deixarei de dizer que eu sou catador de material reciclável, porque o catador de material reciclável não é um coitadinho. O catador de material reciclável tem funções hoje. Inclusive, o catador de material reciclável é reconhecido pela CPO, Classificação Brasileira de Ocupações, que é onde a categoria hoje de nossos catadores é reconhecida e é descrito ali o que o catador de material reciclável faz. Isso, para nós, é um grande orgulho, porque eu me recordo há 20 anos atrás, quando eu coletava material reciclável, tinha muita essa coisa, né? Olha, cuidado com o homem da carroça, né? Cuidado com o homem sem rabo, né? Cuidado, entendeu? Então, assim, tinha todo um prejurativo dentro dessa nossa profissão, né? Desse nome da profissão, né? Então, para nós hoje, poder, eu, para mim, e para muitos outros amigos, catadores, colegas catadoras e catadoras, poder chegar no lugar e dizer com orgulho que eu sou catador de material reciclável, isso é um grande orgulho para nós. Pode passar? Os catadores no Brasil, né? Então, nós estamos aí, nós temos uma estimativa de 800 a 1 milhão de catadores em atividade, né? Catadores que estão em rua, lixão, a céu aberto, organizados ou em processo de organização. Hoje, o Movimento Nacional dos Catadores, ele conta... Oi, tá sozinho? Tá indo sozinho? Tá indo sozinho. Ô, louco, meu, tá vivo aí o negócio. Se você abrir, eu acho que você precisa... É, eu não sei os códigos aí, mas eu sei que você tem que abrir o trem aqui. Quem que manda isso aí? F5. F5. Ele tem que abrir na tela, né? Isso, aí... Pronto. Aí, obrigado. Hoje, a gente... Estamos aí, o Movimento Nacional dos Catadores tem uma... Tem uma carteira hoje, na verdade, de ligados ao movimento, né? E associados ao movimento de 85 mil catadores. Estima-se, em hoje, em 70%, 80% do número de catadores ainda atuam de forma individual nas ruas ou lixões. Então, ainda nós temos muito avançado. Tem muitos catadores ainda, principalmente na região nordeste, que vivem nos lixões, a céu aberto, ainda existe muito essa realidade. E catadores ainda nas grandes metrópoles, assim como São Paulo, né? Nós temos uma grande quantidade de catadores que estão desenvolvendo o trabalho ainda na rua, nas ruas, de forma ainda desumana e exploradora. Pode passar? Ah, não. Volta só um pouquinho, tinha uma outra questão ali. E... Então, hoje nós temos aí um cadastro de 5.200 organizações de catadores por todo o Brasil. E 1.500 contratos, né? De contratação de serviços, né? Porque a nossa grande luta e reivindicação hoje do trabalho dos catadores é que os catadores sejam prestadores de serviço pelo que eles fazem, né? Porque hoje, na verdade, só a coleta seletiva, porque nós coletamos, na verdade, o material... Quando nós assumimos o papel de fazer um trabalho de coleta seletiva, nós estamos dizendo que nós vamos coletar o material pós-consumo. Todo o material que é consumido por cada um de nós, né? Sem exceção. Nós não chegamos num morador, vamos fazer um programa de coleta seletiva, só queremos coletar o seu papelão, ou a sua latinha, né? Ou os materiais de melhores qualidade. Não. Nós coletamos todo o material. E muitas vezes, todo esse material, a maior parte do volume desse material, são materiais de baixa qualidade. E esses materiais de baixa qualidade não fecham, muitas vezes, a conta das cooperativas de catadores. Por isso que, muitas das vezes, existem aí algumas pessoas que vão visitar as cooperativas de catadores e falam Nossa, que precariedade! Quando a cooperativa consegue manter uma precariedade assim, ela não consegue andar e tudo mais. Só que a cooperativa tem vários impostos a ser pagos, tem várias questões legais a serem obrigadas, nas suas obrigações, né, Luandos? Que precisam ser mantidas. Principalmente agora, né? Eu lembro um tempo atrás, quando a gente tinha a cooperativa, não era tanta exigência assim, né? Mas hoje, as exigências aumentaram, até por conta, na verdade, que a gente está falando de uma questão aqui importante, quando a gente fala de decência do trabalho, a gente está falando também de concorrência do trabalho, né? Existe uma questão aí de concorrência do trabalho que nos obriga as cooperativas de catadores a estarem organizadas, né? Então, hoje, por exemplo, nós trabalhamos hoje com as cooperativas, depois eu vou falar mais um pouco mais à frente, mas, por exemplo, a ANCAT, hoje que é a Associação Nacional, ela trabalha com as cooperativas dentro do processo de complice, né? Então, dentro do processo de organização. A cooperativa, ela precisa ter seus PPRA, PCMCO dentro da cooperativa, né? Precisa ter todo o processo de segurança do trabalho, precisa passar por um processo de exames médicos, né? Então, tem um monte de questões e, principalmente hoje, até falaram aqui, né? Que hoje o mundo da logística reversa, né? Que cada vez mais está tomando conta, né? Nesse mercado, né? Logística reversa, ela obriga também as cooperativas a ter sua legalidade no ponto de vista de emitir notas fiscais, né? E tudo isso vai criando custos dentro das cooperativas. Então, a questão das cooperativas cada vez mais ter uma excelência no ponto de vista da sua organização, não é porque nós somos catadores de material reciclado que nós somos, né? Os bagunçados, né? Nós somos catadores de material reciclado, somos profissionais daquilo que nós fazemos. Podemos passar? E aí, essa questão, né? Que eu acho que é importante, é um estudo do IPEA e tem outros estudos que dizem isso, né? E 90% dos materiais reciclados em todo o Brasil, né? Que circula nesse mercado brasileiro de reciclagem e tudo mais, passam pela nossa mão. Passam pelas mãos dos catadores no Brasil. E aí, nesse caso, né? Que foi muito rápido, aí não sei se dá pra dar um clique antes, não sei se dá, né? Aí nós temos aí o processo da indústria, né? Do nosso trabalho, da pré-indústria, os atravessadores e os catadores, né? Aí, no ponto de vista... Um clique, vamos ver se eu consigo... Isso! Tá tudo bem, deixa do jeito que tá. No ponto de vista do trabalho, né? Os catadores aí, eles estão aí quase segurando todo o processo, né? Que são os 90%, né? No ponto de vista do capital, né? Ao contrário, né? Porque o catador só fica com aquela pontinha lá embaixo, né? Então, existe aí uma desigualdade muito grande no ponto de vista desse nosso trabalho, né? Nós passamos... Pra nós atingirmos hoje a questão... A pré-indústria já é uma dificuldade enorme, né? É muito complicado. Hoje, as cooperativas de catadores estão se organizadas, não todas, mas uma grande parte estão... Nós temos uma quantidade de cooperativas organizadas em redes de cooperativas, né? Já podemos chamar de federações, né? Eu faço parte de uma, se chama Cata Sampa, né? A dona Dússia daqui também, né? A gente faz parte de uma rede que se chama Cata Sampa, que é um pouco esse processo, né? Que é a união das cooperativas pra qualificar melhor os materiais, pra gente poder chegar ou na pré-indústria ou na indústria, pra conseguir um preço melhor nos nossos materiais. Podemos passar? Aí um pouco essa questão do fluxo, né? Que isso é um material do sempre que eu coloquei, muito interessante, que ela coloca aí os fluxos dos materiais reciclados, né? Que eles saem dos consumidores, eles saem, né? Ou as prefeituras que fazem a coleta seletiva e mandam pra uma organização de catadores ou é feita diretamente pelos catadores de forma individual ou pelas próprias empresas privadas hoje também que fazem isso ou por cooperativas de catadores que desenvolvem isso, vai pras cooperativas ou vai direto pros aparistas e aí pra indústria, né? Então a gente tem todo um sistema importante nesse sistema. É isso que eu digo. Se a gente olhar todo esse processo, os únicos que não recebem por isso e fazem isso de forma gratuita são os catadores, né? A gente olhar aí a indústria, quando você vê a prefeitura fazendo com a iniciativa privada, ela paga pra esse serviço fazer a coleta seletiva, né? Nós estávamos pensando, na verdade, numa política que poderia assegurar os catadores de material reciclável e pensando, vamos fazer uma nova política? Não, não vamos. O que elas vão fazer? E aí nós chegamos aí nesse arranjo que, assim, é uma política... A política nacional de resíduos é uma das poucas políticas que ela fala prioritariamente de um agente, de uma pessoa, né? A política nacional de resíduos, ela tem esse papel importante que nós conseguimos fazer uma composição, né? Que era uma política que estava engavetada há 20 anos, tinha uma necessidade muito grande dela ser aprovada e a gente vimos ali também uma oportunidade, né? Foi falado aqui de oportunidades, né? Nós vimos ali uma oportunidade muito importante de colocar a nossa categoria ali e fazer um debate pra que as categorias pudessem fazer parte daquela política. E hoje, na verdade, é uma das poucas políticas que ela fala prioritariamente de um ator tão importante que são os nossos catadores e catadoras de material reciclável. E aí nós chegamos a alguns avanços, que quase todos esses avanços eu consegui participar. Então, o primeiro foi o reconhecimento da categoria. Eu me lembro como fosse hoje, quando nós trabalhamos com o Ministério do Trabalho, conversamos, discutimos a questão, conseguimos emplacar na CBO e hoje a categoria de catadores de material reciclável ela é reconhecida. Podemos passar. O decreto de implementação da coleta seletiva solidária em órgãos públicos federais. Hoje, todos os órgãos públicos federais precisam ter seus planos de resíduos e precisam encaminhar esses resíduos para a organização de catadores. Então, tem vários órgãos públicos federais que fazem editais, etc. Chamando as cooperativas pra isso por conta da lei. Podemos passar. A lei de saneamento ambiental, que pra nós também foi um baita de um marco. Por que a lei de saneamento ambiental foi um marco? Porque essa lei, ela coloca que os catadores de material reciclável, às vezes, podem... Eles são dispensados da 866, da lei de licitações. Então, as cooperativas de catadores, elas podem ser contratadas sem passar pelo processo da 866. É complicado juridicamente, né, doutor? Os advogados que digam. Mas, na verdade, existe uma lei que ela assegure, na verdade, essa dispensa de licitação do nosso trabalho de catador de material reciclável. A política nacional de resíduos, né, que foi um grande marco. O decreto cooperativo de associações, isso já passou da questão do crédito presumido. Isso foi uma coisa muito boa, mas já passou. Podemos ir. E, por último, na verdade, que, pra nós, né, não foi o melhor dos mundos, mas a assinatura do acordo setorial, ele garantiu, pelo menos, que a gente entrasse numa discussão. Não foi... Nós sempre dizemos que o acordo setorial das embalagens, a nível nacional, poderia ser melhor, né, poderia atingir... Poderia ter índices mais audaciosos pras empresas, pras fabricadoras de embalagens, porque elas são responsáveis desse processo. Porém, nós entramos aí num processo muito interessante. Eu acho que essa questão da logística reversa, ela trouxe um processo muito interessante no ponto de vista de, primeiro, em garantir que os investimentos fossem para... Discutir com os catadores, né, então, boa parte hoje do acordo setorial, ele é diretamente com os catadores, né, conversado com os catadores, é definido com os catadores, e agora nós estamos, na verdade, também discutindo essa segunda fase também, que não está nada fácil, né, mas a gente entende que foi um espaço... Está sendo um espaço muito bom de aprendizado. A política nacional, a política estadual também aqui do nosso estado de São Paulo, né, a gente está participando do comitê aqui no estado de São Paulo, hoje, inclusive, está acontecendo uma reunião, né, de uma Câmara Técnica tratando esse assunto, inclusive, eu faço parte desse comitê e tem um outro suplente que está hoje nessa Câmara Técnica, e que está avançando muito também, a gente está achando muito interessante o avanço que está sendo o estado de São Paulo no ponto de vista dessa questão da logística reversa, inclusão dos catadores, e pensar em novas tecnologias, né, como foi colocado aqui, a questão de, né, a questão de um sistema que possa, né, melhor olhar para os catadores, possa melhor certificar, não possa ter erros nesse processo. Podemos passar? Esse é o decreto, né, da regulamentação da lei, né, que ele coloca os catadores aí, que a União será responsável por melhor condição dos trabalhos, né, dos catadores, isso é um ponto muito importante também da lei. Podemos passar? O movimento nacional dos catadores, depois, a partir dessa toda a nossa relação, né, que os catadores e nós fizemos, nós temos hoje uma relação internacional, né, com a rede latino-americana, então, os catadores hoje estão relacionados aí com catadores de diversos, nós temos uma comissão internacional com catadores de toda a América Latina, Caribe, etc., aí. Podemos passar? Esse é um pouco dos trabalhos fora, né, que nós tivemos, a questão do clima, né, que é muito importante aí, a participação dos catadores até foi colocada aqui, né, a questão do clima, a questão da economia verde, né, essa questão toda que nós, catadores, estamos aí dentro desse processo. Podemos passar? São fotos que... Uma questão muito, que a gente está muito discutindo é essa questão da incineração, né, para nós, catadores de material reciclável. Nós temos uma preocupação muito grande dessa questão da incineração, né, a gente acha que deve, sim, haver novas tecnologias, mas precisamos pensar que tecnologias são essas que estão vindo, tecnologias essas que estão sendo discutidas, para a gente não ter uma cobertura, na verdade, de uma poluição e perder, na verdade, assim, o potencial de reciclagem que tem no Brasil e acabar com uma cadeia, né, que aí não acaba só com a... Nessa cadeia não estão só nós, catadores de material reciclável, mas tem toda uma cadeia da reciclagem que está envolvida nisso. Se tudo isso for para um buraco para queimar, acaba todos esses... milhões de desempregos vão acontecer. Além, é lógico, da questão ambiental, né, de poluentes que esses negócios geram, né. Nós estamos aí relacionados a toda a questão dos objetivos do milênio, né, então tem vários pontos, ou todos os pontos aí. O trabalho, o nosso catador da reciclagem passa por esse processo dos objetivos do milênio, né, do desenvolvimento sustentável, né, isso a gente tem muito claro, esse processo. Podemos passar, para não quebrar muitas longas, porque o tempo está passando, né. E aí um pouco, assim, só um pouco da estrutura hoje da nossa organização, que nós temos a ANCAT, que é, para nós, é... foi um marco, né, do nosso organização. Para mim, à frente dessa organização, como presidente dessa organização, recentemente, semana passada, nós lançamos um anuário da reciclagem, né, um anuário nosso, com vários números, assim, foi uma coisa muito interessante. Tivemos várias celebridades presentes, sei lá, naquele ano, nesse anuário. E, assim, para nós catadores, né, assim, para mim, né, e para outros catadores que vieram dessa situação de rua, né, que a gente nunca imaginava que a gente chegava antes de chegar, hoje a gente construiu um anuário com uma... com algumas empresas de renome, nessa questão de dados, né, que nós fizemos e tudo mais. Esse anuário foi muito importante e hoje nós atuamos com a ANCAT, com um escritório em São Paulo e com um escritório em Brasília, né. Nós temos dois escritórios que atuam em todo um processo tecnológico de rastreabilidade das embalagens aonde que a gente... A rastreabilidade de todas essas embalagens que a gente... que a gente quer que são coletadas pelas cooperativas atendidas pela ANCAT. Tem todo um processo, na verdade, de profissionalização, de fato, né. A gente trabalha na questão da profissionalização não só das organizações, mas também dos catadores, no ponto de vista de ter catadores para fazerem... A gente está incentivando os catadores a fazerem universidade. Eu sou um deles que estou fazendo universidade. Não queria, mas eu vou falar, eu vou fazer, porque, né, senão não é o que eu falava dos outros. Então, assim, eu sou um deles também. Então, assim, incentivando os catadores aos filhos dos catadores também a terem bons treinamentos, né. A gente fala de capacitação, mas a gente está fazendo cada vez mais treinamentos específicos da área do trabalho, né. Porque essa questão nossa da coleta seletiva, da organização dos catadores, ela é fundamental o profissionalismo nesse processo, né. Não podemos mais trabalhar na motorismo. Até os catadores que estão trabalhando em situação de... no processo de rua, né. A gente está hoje com o processo de algumas... alguns cases de catadores em situação de rua que estão trabalhando motorizados, com motos, né. Então, a gente tem algumas... A gente hoje está com um modelo hoje na Amazonas, muito interessante, os catadores estão todos trabalhando com motos. Estamos fazendo uma discussão aqui na cidade de São Paulo para ter esse case aqui em São Paulo também. Estamos com esse case na cidade de Poá. Então, assim, tem alguns cases que os catadores já estão trabalhando com motinho, coletando e tudo mais, fazendo um processo. Então, assim, a gente quer profissionalizar. Estou lá, estou sozinho, para que ficar puxando carroça? Vamos parar, vamos pensar em outros mecanismos, né. Vamos pensar, fazer a mesma coisa de uma forma mais profissionalizada, mais organizada, né, e para gerar mais produção, mais trabalho, mais qualidade nisso. E o processo de conhecimento também a gente acha fundamental. Que o nosso processo não é só coletar material. É conhecer todo esse sistema para estar dentro desse mercado, estar de olho dentro desse mercado, né. Saber o que é comodos, né. O que falar de comodos aqui, né. Saber o que é comodos. Podemos passar rapidamente. Isso aqui é um pouco a abrangência nossa, que nós estamos rodando hoje o nosso trabalho no Brasil. Podemos passar. Esse é o nosso sistema de rastreabilidade da ANCAT. Vocês podem acessar, tem um e-mail lá, que tem acesso às pessoas que acessam a esse processo. E hoje a gente está trabalhando com um projeto chamado, com uma plataforma que se chama Reciclar pelo Brasil. A Reciclar pelo Brasil, hoje, a gente tem como parceiro Coca-Cola, Ambev, né, os principais politores, né. Coca-Cola, Ambev, enfim, Treta Park. Tem uma série de empresas que estão envolvidas nessa plataforma, que são parceiros dessa nossa plataforma. Podemos passar um pouco do que consta na plataforma de volumes, que é quando a gente vai coletando. Podemos passar. Então, é isso, gente. É importante para nós entender que, né, quando a gente falou da Duzuz, né, a gente fala do trabalho decente, né, que atrás, na verdade, de montanhas, né, de recicláveis, né, existem sempre pessoas, né, pessoas que precisam ser dignamente reconhecidas pelo seu trabalho, pessoas que precisam ser decentemente reconhecidas por esse trabalho, né, que são esse exército que nós temos aí no Brasil, que são desses catadores, catadores material reciclável, que cada dia estão aí limpando, contribuindo com o meio ambiente e deixando aí que muito aterro sanitário, eles sobrelotam, né, então, assim, os catadores, eles, cada vez mais, aí, nós estamos buscando aí um trabalho decente para que essa categoria cada vez mais cresça, tá bom? Obrigado, viu, gente? Valeu! Obrigada, Juliano, foi ótima sua apresentação, uma esclarecedora. Agora, eu gostaria de chamar aqui a Dulce Alves de Andrade, que é da cooperativa de reciclagem Chico Mendes, lá de São Mateus. Meu Deus, eu fico, assim, até receiosa de falar no meio de tanta gente grande, falando tanta coisa bonita, mas eu sou pequena, mas eu faço coisa bonita também. Então, eu vou contar um pouquinho a minha história, apesar de eu ser a última, o pessoal vai estar todo mundo apressado, mas aguenta um pouquinho se vale a pena. Eu sou Dulce, sou da cooperativa de reciclagem Chico Mendes, uma cooperativa que fez esse ano, 20 anos, nós começamos o trabalho em 1999, na campanha da fraternidade, sem trabalho, por quê? Eu fazia parte das comunidades católicas e ali a gente tinha aquele povo que pega sacola de alimento para poder sobreviver. E aí a gente pensou em formar uma cooperativa como geração de renda para essas pessoas que estavam fora do mercado de trabalho. Junto com a gente tinha um padre filipino que disse, lá nas Filipinas deu muito certo. Eu falei, se lá deu, aqui também vai dar. E eu abracei a causa. Na época, a Sérgio estava muito, assim, fervorosa, falando da reciclagem, falando do meio ambiente. Na época não tinha os piscinões, a Avenida Aricanduba transbordava. Toda vez que chovia, o povo ficava nadando lá naquelas águas do rio Aricanduba. E aí pensando um pouco nessa solução, e ao mesmo tempo entrava muita água nas casas do pessoal, então vamos começar, vamos fazer essa cooperativa. Em 99 fizemos o nosso estatuto com a incubadora de Santo André, que começou primeiro que é São Paulo. E aí a gente começou nas comunidades católicas. Cada igreja fazia um cercadinho no quarto, ia ali, todo mundo ia para a missa, para as reuniões, e levava o seu reciclável. Aí começaram a ligar para mim que cada comunidade estava cheia de material. Eu me perguntava e perguntava aos companheiros, e agora? Meu filho. Fazer o quê? Aí a Mitra, a arquidiocesana, ajudou a gente comprando um fusca e uma carretinha adaptada. Sempre costurei para ajudar o meu marido e meus filhos. E a partir do momento que eu abracei essa causa, eu falo, não, não posso largar. E vou pedir a Deus força para que Ele permita que eu vou mais adiante. Porque enquanto a gente acolhe esses meninos, a gente está fazendo ele um cidadão, está evitando de... Ele está fazendo refém. Gente, isso é muito grande. Pena que a cooperativa Chico Mendes, como eu contei no início, esse início vai até agora. A prefeitura não paga por nenhum serviço. Nós não temos lá na cooperativa uma balança, uma prensa, nada que é da prefeitura. A gente conseguiu com a sociedade civil. E eu quero... Aqui eu vi umas palavras lindas, meu Deus. Ah! Eu fiquei toda animada, porque eu sei que o poder público tem seus... Tem seus... Seus deveres com essa sociedade. E eu, Dulce, não sou quem estou... Responsável por ele. Eu estou como intermediário. E eu quero que isso aconteça, mas eu preciso. Eu necessito do apoio de todos aqueles que tiverem interesse para a gente avançar um pouco mais. Porque eu estou com 50 pessoas, mas cada dia tem pessoas chorando, dizendo, eu preciso trabalhar. O que eu faço? Eu preciso levar comida para casa. Claro que eu não vou falar o que vai fazer, né? Porque eu não tenho essa resposta. Mas eu sei que a resposta é trabalhar e ganhar o seu sustento com o próprio suor. E hoje, já construiu sua casa, tinha móveis tudo velho que ganhava, compraram móveis novos. Os filhos têm seu computador, sua impressora, sua televisão fininha. Aí eu volto e respiro. Vale a pena. Vamos mais um pouco. Vai chegar a melhoria. Então, gente, ouvindo as palavras do senhor Samento, que me deu uma alegria grande de dizer que tem alguém que valoriza isso. E nós precisamos chegar na fonte para que lá aconteça o trabalho digno. Essas pessoas precisam de vocês. E eu também. Eu quero dizer que eu trouxe alguns panfletinhos. Aqui tem o YouTube, que vocês podem, na hora que não tiver nada para fazer, né? Dar uma olhadinha lá, conhecer a cooperativa Chico Mendes. Tá? Aqui tem alguns dizeres, que ela fica no São Mateus. de lá, um aperitivo. Eu cheguei aqui de um do nada. Seu Robson me trouxe para falar de pau. Mas aí, vou falar de reciclar. Mas eu quero saber, é das vidas, pá. Porque assim, se o trabalho não tiver para os caras, não adianta ficar pergabando. É só mercadoria, não parar. A gente tem que pensar qual é que é. A gente tem que valorizar. Os homens e a mulher. Porque a pessoa que está na cidade, é uma situação de rua, é uma pessoa igual eu e você. É a falência econômica, pá. Porque o capitalista gosta de tira. Jogar um monte de gente, para ser mais valia. A gente tem que fazer a coisa que se dia. Pois tem que entender que esse papo, papo, que os caras estão na rua e na periferia. Tem que gerar trabalho para mim e para você. Porque o servidor tem que falar de dor. Mas o servidor tem que entender. No restaurante, Estado, ele serve e não é servido. Porque a riqueza é minha e sua. Oh, meu amigo, parei por aqui. Era só para constar. Valeu no freestyle e nem sei o que falar. Viemos falar de cooperativa para a vida melhorar. E a cooperativa virtual foi o que vieram mostrar. Até um advogado veio aqui nos ensinar. E o nosso Sarmento, que na frente desse projeto está, mostrou com o companheiro como se pode melhorar. Veio o Movimento Nacional dos Catadores, para eles também me falarem. E a nossa amiga trouxe a cooperativa dela para aqui nos mostrar. Mas veja como é complicado para nessa vida melhorar. Tem tantas escadas para a gente galgar que até chegamos cansados. Lá na ponta que tem que chegar. Mas o importante não é o cansaço. É a animação que nos dá. Trabalhar é importante para a nossa vida melhorar. Pois o trabalho dignifica em qualquer um lugar. Seja ele catador, varredor, até limpador de esgoto, que importa. Ele está o pão a ganhar. Leva sustentabilidade para a família, para o seu dia a dia, sua casa melhorar. E veja como é importante a gente vir falar. Temos aqui três categorias que sentado aqui está. O do grande poder e o que está a mandar. E o do trabalhador que está também a sonhar. vem dessa cooperativa onde ia começar a reciclar. Então, quem é que está no poder? Quem manda é o governo que pode ajudar. Também tem aqueles empresários que podem financiar. E o trabalhador, pessoa em situação de rua, que vai também alabancar, pegando o seu material para a indústria levar. vamos pensar em uma melhoria. Como é que podemos melhorar? É muito simples. É simples e fácil. Não basta só sonhar. Vamos arragaçar a manga e a cooperativa iniciar. Bom, isso é a palavra. Eu fiquei feliz porque eu, como mulher e representante de uma cooperativa, tive a oportunidade de falar às autoridades para que juntos nós conseguimos a solução do problema para um trabalho mais digno. Amém! 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 Amém!